Ele tá aqui, calma. Será que eu abri aquela porta? Eu duvido. Confia, pare de ser negativa. Vai, moço, anda logo. Caraca, cara lento. Nossa, pressa, aperfeição. Ele não viraria. Ele viraria, ele viraria, ele viraria muito. Ele vira, ele vira, ele vira. Calma, calma. Tchau, tchau, tchau. Calma, ele voltou? Mieco? Mieco! Onde é que tu tá, velho? Ué, eu tô aqui. Pelo amor de Deus, velho, onde é que tu foi?